Olá meus amigos, olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, um grande abraço para você que está aqui ao vivo comigo, um grande abraço para você que está aqui na gravação de segurança, um grande abraço, Podcast Clube dos Produtores número 151, até eu, todo dia que eu falo, eu me surpreendo, como é que tem 151 aulas aqui dentro do Clube dos Produtores, fora as aulas lá direto ao ponto, aula curtinha, e mais 111 aulas lá na comunidade, mais de 200 aulas, um grande abraço aí para todos vocês, vocês, você que está ao vivo aqui, deixe seu nome, a cidade da onde você está, da onde não, onde você está, bota a finalidade da sua criação, se você cria para a BAT, se você cria para a Postura, para a gente ir mapeando aí o Brasil, saber por onde a galera anda. Hoje a gente vai falar sobre vacinação, a gente vai falar de detalhezinhos importantes, detalhes técnicos aí, vamos falar sobre 1, 2, 3, 4, 5 detalhezinhos, pedidos aí, por nossos alunos, e aí a gente tira essa dúvida, e pode ser a dúvida da galera que está por aí também, você que está no Spotify, dizem, hein, que é um grande abraço também, para todos vocês, tem link na descrição para você entrar para o Clube dos Produtores, e fazer parte aqui dessa bagunça organizada, vamos ligar aqui nossos motores, para chamar os alunos, deixa eu colocar aqui, iniciar a gravação, podcast, clube, número 151, iniciar, deixa eu aqui compartilhar o link, e compartilharemos o link aqui com os alunos, já já eles chegam por aqui, aqui, beleza? Então vamos começar? Então vamos começar. Olá meus amigos, um grande abraço, o Sandro Ribeiro falando, vamos para mais um podcast, podcast de número 151, para você que está aqui ao vivo, nos bastidores do YouTube, para você que está aqui na gravação de segurança, você que está no Spotify, dizem, anchor, tem link na descrição para você entrar para o Clube dos Produtores, e participar aqui, como a Rosângela, que já chegou por aqui. Um abraço aí para todos vocês, Benilson, um abraço, Jorge Neves, um abraço, deve ser parente do Rodrigo Neves, deve estar cheio de galinha-balão, indigante por aí. Um abraço aí. Vamos lá, vacinação de galinhas caipiras, vamos falar aqui de cuidados importantes, com a vacina e no dia da vacinação. Cuidados com o material, cuidado com as pessoas e cuidado com as galinhas. Vamos falar sobre tudo isso. Acho que hoje eu vou falar até pouco de galinha, vou falar mais do material em si, beleza? Vamos lá. Primeira dica que eu quero dar para vocês sobre esse assunto é tenha e mantenha um calendário de vacinação. Tenha e mantenha. É bom para fiscalização. Se for uma fiscalização especializada na sua criação, principalmente se você está em regiões aí que tem uma fiscalização mais em cima, Paraná, São Paulo, parte de Minas, que tem uma fiscalização aí que vai o tempo todo aí a pesquisar. Se você está num polo, né, numa região que é polo de avicultura, principalmente avicultura industrial, você vai receber visitas aí constantes porque eles querem controlar o ambiente aí para não ter nenhum problema com doença. Então, você precisa ter penduradinho ali uma programação de vacinação. Mas não só o papel. Você precisa ter uma programação antes de começar a sua criação e seguir aquela programação. Para ter uma programação, você tem todo um estudo, você tem toda a área aí de parte de vacina viral, mas você tem toda aquela pesquisa de doenças da sua região. Se você cria parbátio com a postura, porque as vacinas são diferentes, se sua região tem uma incidência de doença ou não tem, né, se tem uma característica aí de ter muita granja ou pouca granja perto de você, para você montar um programa de vacinação adequado para a sua criação e para a sua região. E seguir essa programação, porque dificilmente vai ter vacinas que se vacinam no mesmo dia, a não ser lá no início as virais. Depois é 60, 80, 120, 180, é cada um dia diferente. Então, às vezes você, por algum motivo, não seguiu aquela vacina naquele dia, aí vai querer dar vacina no outro dia, tudo junto. Então, toma cuidado, porque às vezes a vacina, assim como no ser humano, tem vacinas que é o que a gente chama assim, a gente deve ter ouvido muito falar aí, devido a esse tempo que a gente está passando hoje. Vírus ativo, vírus inativo, né? Você deve ter ouvido muito falar nisso. E tem as doenças bacterianas também, que pode ser ativo ou não. Quando é ativo, existe uma possibilidade de ter uma reação. Quando é inativo, normalmente não, mas depende da fisiologia de cada um, falando de ser humano. Falando das galinhas, que é um ser vivo também, pode acontecer a mesma coisa. Quando é ativo, possa ser que tenha algum tipo de reação. A galinha baixa a imunidade, um, dois dias, depois voltou ao normal. Só que essa baixa de imunidade, se você está em um ambiente que é muito insalubre, acima do normal, muita sujeira, muito... Já há animais doentes, outros animais doentes, possa ser que pegue num animal desse. E quando você dá duas vacinas no mesmo dia, e essas duas têm essa mesma característica, aí você corre o risco de baixar a imunidade a um ponto, da galinha chegar a cair e não levantar mais. Então, tudo isso aqui é uma conjectura, ok? Não quer dizer que se você quiser vai acontecer. É uma conjectura, porque como eu já falei algumas vezes, faz tempo até que eu não digo isso. Vou voltar a dizer, criação de animais é redução da possibilidade de problemas. O que o produtor tem que trabalhar todo dia é na redução da possibilidade de problemas, porque os problemas estão aí. você tem que ir tirando um antes, tirando um de cada vez antes dele começar, certo? Então, se existe a possibilidade de causar problemas, você vai por outro caminho, ok? Então, o calendário estipulado, o calendário de vacinação é importante para experimentar a primeira dica. Segunda dica, cuidado com o material. Cuidado com a vacina. Falamos principalmente de armazenamento e manuseio. A vacina está chegando para você, a grande maioria das vacinas, quando ela já vem líquida, ela precisa estar em um ambiente mais frio. Quando ela vem em pó, quando você dilui, ela precisa estar em um ambiente mais frio. Quando está em pó, não necessariamente ela precisa estar no frio, mas ela não pode estar em ambiente de calor excessivo. Entendeu a diferença? O pozinho, ela não precisa estar no frio, mas precisa não estar em um ambiente aquecido. A partir do momento que você misturou com o diluente, aí tem que ficar em um local frio. Não pode congelar. Se congelar, já era. Então, ambiente frio sem congelar. Qual é a recomendação? Um negocinho de isopor, gelo dentro. A vacina fecha, lacra, passa um adesivo e bota na geladeira, no local, na primeira prateleira. Se a gente for lá para baixo, é a última. Se for para cima, a primeira prateleira, porque é a prateleira mais fria. Aquele gelo vai derreter devagar e vai ficar uma água bem gelada. Se for ficar por um bom tempo, né, armazenada. Então, está fechado, não vai perder calor, aquele gelo vai derreter devagarzinho. E quando virar totalmente líquido, dependendo do tempo que você for estar segurando ela ali, vai ficar uma água bem gelada, porque era gelo e está em um local geladinho. Certo? Vai vacinar, leva o recipiente, que não necessariamente precisa ser o mesmo isoporzinho, mas leva o recipiente com água gelada ou com gelo. Principalmente se você vai vacinar várias águas. Aquele diluente, aquela vacina que você vai pingar no olho, que está ali na sua mão, sua mão está quente. Se você vai fazer isso durante o dia, o dia está quente. Então, enquanto você está pingando no olho, está esquentando sua mão, está esquentando a vacina. Então, pingou ali uma, duas, três, cinco pintinhos, bota no gelo, ajeita ali as coisas, bota pintinho para lá, pega pintinho para cá, pega a vacina, vacina, bota, vai e volta e fica nessa para manter a vacina ali sempre nesse, nesse ritmo, né? Nesse ritmo, ok? Isso aí é até para eu falar por último, mas, como a gente está falando de armazenamento, né? Então, nesse sentido aí, toma cuidado de que forma você vai guardar. Sando, eu usei parte da vacina, a vacina é para mil doses, eu tenho 500 aves, usei parte dela, sobrou, eu posso guardar? Via de regra, não. Abriu, usa, joga fora. Via de regra é isso. Mas você tem 100, tem 200 aves, vacinou de Newcastle, que é para mil doses ali, normalmente 30 ml, misturado naquele potinho, dá mil doses. Então, eu vou e guardo a diferença para a segunda aplicação, para a terceira aplicação. Porque eu não vou ficar comprando mil doses para 100 pintinhos. O que é que acontece? A primeira dose, falando de vacina viral aí, a primeira dose, eu não vou entrar no detalhe de porquê que tem muita dose, pouca dose, tem um problema, porque tem outras aulas sobre isso. Então, estamos num ritmo mais avançado aqui. Então, desculpe, a primeira dose, normalmente, é a dose mais importante. As outras são reforço. Então, o reforço aumenta a imunização. A primeira dose é a dose mais importante. Então, você já tem mais do que meio caminho andado, dando a primeira dose. Deu a primeira dose, só para 100 pintinhos, guarda aquilo ali, porque você já fez todo esse procedimento que eu falei, de ir guardando no gelo ali. Faz, tapa bem direitinho, limpa a parte externa que tiver que limpar, fecha direitinho, bota no gelo novamente, para usar a segunda e a terceira dose. Ah, eu vou usar esse em outro plantel. Aí, não. Aí, você tem que comprar uma nova. Ah, mas eu só tenho 100 pintinhos. A culpa não é de quem fez a vacina. A culpa é sua, que só tem 100 pintinhos. Certo? Então, mantenha o local limpo, manejo correto, boa alimentação, para mesmo que a doença venha, seu animal se segure ali e não a pegue. Ok? E não a pegue. Aí, fica melhor você ter mais segurança de vacinar dessa forma que eu estou falando e não pegar a doença. No mundo ideal, é sempre uma vacina nova. Abril, abril, julho. Existe a possibilidade de você estar com a vacina, eu tenho menos galinhas, eu pegar o pozinho, abrir, dividir a metade em duas porções, pegar o diluente, usar só a metade, guardar outra porção, não misturar e guardar. Existe. Claro que existe. Mas, a partir do momento que você abriu ali, já tem contaminantes entrando ali, né? Já tem coisinhas contaminando. O potinho fechado e vedado ali é por um motivo. Quer ver uma coisa? Uma recomendação que as pessoas, às vezes, não seguem? Quando a gente compra soro fisiológico na farmácia, o cara diz, quer dizer, a maioria diz, abriu, usou, jogou fora. Só que você compra um negócio de um litro. Aí, você abre para botar só um pouquinho na lente de contato, para quem tem, né? E aí, você vai jogar fora? Aí, não vai, né? Deixa ali, né? Mas, essa é a recomendação. Todo mundo segue a recomendação? Nem sempre. É o ideal você pegar o pozinho, separar em duas porções, para usar a metade e, em outro momento, usar a outra metade? Não é o recomendado, mas, é uma possibilidade. Certo? Talvez seja mais seguro do que guardar o líquido. Mas, não estou dizendo aqui que vai funcionar. O que vai funcionar é você pegar a vacina nova, abrir, utilizar e pronto. Aí, isso aí vai funcionar. Agora, outras opções, guardar aquilo que sobrou, separar, são opções que o produtor tem que fazer, assumindo os próprios riscos. Pode fazer e dar super certo, como pode fazer e não proteger. Matar seu animal não vai, mas pode lhe dar uma falsa sensação de segurança. Ok? Então, essa é a possibilidade. Mas, assim, eu, por exemplo, que quando eu tinha 5 mil aves, não tinha jeito, usava tudo. Quando eu uso com poucas aves, eu guardo. A de boba e a de neocastro, que são as duas que eu dou. Eu guardo no gelo. Inclusive, eu tive um problema na geladeira, porque minha geladeira quebrou e eu demorei dois dias. Eu não, né? Eu fui comprar outra geladeira e demorou. Ó, pra quem tá ao vivo, eu perdi a vacina todinha. Porque quando a gente percebeu que a geladeira não tava funcionando, já, porque a geladeira tá, liga, faz tudo, faz o barulhinho dela de motor, mas não gela. A gente só descobriu depois de uns dois dias disso acontecendo, né? Porque você abre, a luz acende, pega uma coisinha rápida aí, e aquele gelo que tá guardado, porque a geladeira tá fechada, você sente um pouquinho do gelo. Uns dois dias depois que foi abrir, é que a gente tá vendo aqui? Então, até os alunos aí, depois, o minuto 17. 17, 17 e 30, depois que o ao vivo for pro ar, é só o que eu tô mostrando aqui. Ah, essa aqui é de Newcastle, essa daqui é de bronquite e gombouro, gombouro, gombouro. Certo? A de bobo acabou. Essa aqui é a de tifo, tifo. E essa aqui é dos carneiros, de ovinho e caprino, é aquela década, não sei o que que eu vou falar. E aí eu perdi essas vacinas. Tá aqui, mas pra fazer a demonstração de aplicações, que eu vou fazer ainda, antes de eu, quando eu for comprar outro lote, eu aí compro outra vacina. Certo? Ó, não posso mais, vou falar sobre isso, não posso mais, até eu levantar daqui, essa mão aqui eu não uso mais pra lá. Daqui a pouco eu tô coçando os olhos, né? Então, armazenamento tá por aí, tá nesse enquadro aí. Ah, eu acabei me adiantando. Eu ia falar de forma separada, usar o complemento e guardar, mas acabei falando dentro da parte de cuidar de armazenamento. Beleza? Então, o item 3 tá dentro do item 2. Eu juntei aí de forma precipitada os dois. Item 4, que na verdade agora se transformou no 3, é misturar vacinas. Eu tenho duas vacinas pra aplicar, naquela situação ali que acabou descontrolando ali o programa de vacinação, e eu queria aplicar duas agora. Isso aqui é uma opinião minha, viu? É uma opinião minha. Essa semana a gente falou de método, né? Cada um tem seu método. Então, é uma opinião minha, não é uma recomendação. É uma opinião minha. É o que eu faço. Quando existe a vacina que já vem misturada do laboratório, eu misturo aqui. Você viu que uma das vacinas que eu mostrei, eu falei que é bronquite e gumburo? Existe a vacina bronquite e gumburo junto. Se você encontrar, você pode encontrar uma única vacina que protege de bronquite e de gumburo. Então, se porventura eu comprar bronquite e gumburo separado, eu, eu, Sandro Ribeiro, misturo as duas. E dou como uma só. Porque já existe vinda direto do laboratório, ela junta. Mas só por isso é recomendado misturar? Não. Principalmente por causa da diluição. Se é mil doses, via de regra é 30 ml. Se você vai botar duas vacinas, você vai usar 60 ml? Não. Porque 60 ml vai virar duas mil doses. Vai ficar mais fraco. E você vai usar os mesmos 30 ml? Vai ficar bem concentrado. Vai ficar grosso. Porque a quantidade de pó que é para 30 ml vai ser dobrada. Entendeu o que eu quero dizer aqui? Isso aqui é lógica, hein? Eu, Sandro, misturo essa situação específica. Mas eu sei que existe essa questão. Se eu estou botando mais pó, eu deveria dobrar o diluente. Só que se eu dobrar o diluente, a vacina fica mais fraca. Certo? Se eu dobrar o diluente, a vacina fica mais fraca. E se eu não dobrar, o líquido fica mais denso. É só você pegar 30 ml de um copo d'água e botar uma colher de farinha dentro. E pegar o mesmo copo d'água e botar duas colheres de farinha dentro. Você vai ver que os dois líquidos vão ficar diferentes. Quando você tem vacinas injetáveis, principalmente, aí é a opinião também. Não é nem questão de avicultura em si. É mais um entendimento de virologia, de bacterologia. Eu acho que é essa a palavra aí. Se uma vacina vai atrapalhar a outra. O exemplo que eu vi ali, se eu não me engano, foi de tifo. Foi de tifo. Se eu posso estar enganado agora, porque eu passei de olho de relance pela corzinha que estava ali. Uma era de tifo e a outra era uma solução ali de bronquite, de doenças virais. Aí eu pego as duas e aplico. A outra deve ser doenças virais com bacteriana junto com corris, alguma coisa assim. Então, eu misturo as duas e aplico no mesmo dia? Não sei. Já não é um entendimento de avicultura. É um entendimento aí de virologia. Se o princípio ativo de uma anula a outra ou potencializa a outra. Aí é interessante ler a bula do remédio. Ler a bula da vacina. As recomendações aí do fabricante. Acredito eu que com toda certeza vai ter do laboratório. Que vai ter ali não misturar ou a possibilidade de misturar pode ter escrito ali dentro. No último caso, todo mundo agora tem Instagram. Se você que está me ouvindo aí e não tem Instagram, você está... Como é que chama? Viajando na tomateira, dormindo na tomateira que se diz, né? Muito provavelmente esse laboratório tem no Instagram. E muito provavelmente deve ter um pouquinho só de seguidor. E é vantagem. Porque você vai e manda uma mensagem lá. Ó, eu estou com a vacina tal e a vacina tal. Eu queria misturar as duas para aplicar junto. Será que dá certo? Podia me dar uma explicação aí? Se pode, se não pode. A mesma coisa num site, a mesma coisa num contato telefônico. Ok? Do laboratório ou do distribuidora. Por exemplo, a Globo Arms é uma empresa que distribui vacinas. A Agromix é uma empresa que vende vacinas. Então, é nada impede de você chegar ali no Instagram deles. Ó, eu estou com a vacina tal e tal. Será que dá para misturar? Porque eles têm a experiência de estar com a galera aí o tempo todo. Mas aí é um entendimento muito mais de parte de saúde, né? De virologia, de soluções aí, de vacina, do que de agricultura em si. Seguindo a recomendação anterior e essa, beleza. Em relação à carência, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar nessa situação aqui agora. Olha, também inabula tem, certo? Cada vacina tem sua carência de utilização do produto. Mas, via de regra, quase todas as vacinas... Tem uma de 180 dias que eu esqueci o nome agora, que é uma possibilidade para poder. Mas, normalmente, vai para 120. Ah, era viral, porque tinha bronquite, tinha queda de postura. Então, era viral aquela lá. Não era de coriza, não, que eu falei. Então, normalmente, elas são antes do animal produzir. No caso, para abate, que você dá só as virais, é a recomendação. Às vezes, tem gente que dá de coriza também. A de coriza é com 60 dias. Então, você ainda tem para 90, você tem ainda mais 30 dias. Então, está tranquilo. A de síndrome de queda de postura, normalmente, é com 120 dias, se eu não estou enganado. Então, também, ainda tem quase um mês aí para a galinha botar ovo. Então, a gente não se preocupa tanto com carência em relação à alimentação. Mas, existe a carência do funcionamento. Da imunização. Inclusive, quando a gente toma vacina, quando você está tomando num posto aí que a menina está com a cabeça boa, está tranquila, ela diz, ó, a vacina é assim, 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 pode ter uma pequena reação e ela começa a funcionar na proteção a partir de X dias. Se você já tomou vacina e lembra, a menina fala isso. Repete ali, igual um robôzinho, a cada pessoa que ela vacina. A vacina, também, a mesma coisa tem na bula. Não quer dizer que eu vacinei, eu joguei no chão, o animal já está imune. Não. Tem umas que são quatro dias. Tem escrito, na boa. Tem umas que são quatro dias. Será que essa aqui tem escrito? Ah, pode até ter escrito. Pode até ter escrito, mas, nos meus olhos aqui, infelizmente, eu preciso ir para o oculista. Ó, essa aqui, por exemplo, é Newcastle e Brokit. Essa aqui que eu tenho é Newcastle e Brokit. Ainda bem que meu olho funcionou aqui. Responsável Técnico, doutor não sei o quê, não sei o quê. Brasil, hein? Brasil, hein? Então, tem contato, hein? Grande Paulista, São Paulo. Então, feita em São Paulo. Mas aqui, aí tem que ver a bulazinha que veio no dia do... Certo? Então, mas existe carência. Como todo remédio, né? Só remédio de dor da cabeça, que é... Que o cara faz a propaganda, né? Em cinco minutos, passa a dor de cabeça. Mas os outros demoram um tempinho, né? Horas ou dias. Eu sei que é... Eu acho que a Newcastle é sete dias. Que começa a realmente fazer efeito. Certo? Então, misturar a vacina foi isso. Em relação a carência. As duas carências, né? De consumo e de efeito. Eu falei aqui também. E o dia da vacinação. Por fim, né? Por fim, o dia da vacinação. Primeiro, menino e cachorro fora. Eu sempre digo isso. Menino e cachorro fora. Se tem gente que vai estar lá para atrapalhar. Quando eu digo menino, não é só criança, não. Porque, às vezes, você tem uma criancinha aí que é bem danada. Não vai misturar nessa situação. Mas você tem um guri aí de seis, sete anos. Que bota para lascar. Entende. Você fala, explica uma vez. Ele já resolve o problema. E é seu filho. A responsabilidade é sua sobre ele. Você bota aí para segurar um pintinho. Para entregar. Para botar do outro lado, né? O contato com o líquido menos. Mas pode ajudar. Mas tem gente grande. De dois metros de altura. Que é um menino. Só atrapalha. Tropeça. Aquele cunhado mala. Já vem bebo. Então, tira. Tchau. Até logo. Então, menino e cachorro fora. Cachorro adora pintinho. Adora pular em cima das coisas. Então, fora. Certo? É um dia de bastante atenção. É um dia cansativo. É um dia tipo batelagem. Já ouviu falar aí? Tem gente que sabe o que é batelagem. Que você chama aquela galera. Faz uma feijoada. E é balde de cimento. Para um lado e para o outro. É divertido para caramba. Mas você chega no final do dia. Morto. É. A vacinação é bem parecida com isso. Quando você tem poucas aves. É. Mais tranquilo. Mas quando você tem mil. Duas mil. Cinco mil. Como a gente já vacinou aqui. É um dia bastante estressante. É um dia bastante estressante. E começamos cedo. E começou a anoitecer. A gente não tinha terminado. Foi a primeira vez. Sem tanta experiência. Mas foi pau-viola. Então, você. Reúna pessoas que vão poder te ajudar. Né? Organize esse dia. Você pega isso. Você aplica isso. Você guarda aquilo. Você bota pintinho para cá. Pronto. Não é cada um faz tudo. Um pega. O outro joga. O outro toma aqui. Aí já tem o outro com dez na mão. Aí tem o outro com duas. Aí tem o outro. Ok? Então. Organize direitinho. Chame pessoas aí. Que tenham um certo compromisso. Com você. Não necessariamente com os animais. Com você. Para poder te ajudar. Às vezes. Chamar alguém. Casa de uma pecuária. Tem gente que faz isso. Técnico. Que já fez alguma vez. Vale a pena. Às vezes. É igual a batelagem. Promete um almoço. Promete uma graninha. Porque também ninguém. Trabalha de graça. Né? Beleza? Então é importante fazer isso. Menino, cachorro fora. Organização. Planejamento. Evite o contato. Né? Use luvas. Você vê que eu peguei na vacina aqui. Eu falei que eu não ia mais meter a mão. Estou com as mãos esticadas aqui. Para não passar a mão no olho. Então pode causar irritações. A gente não sabe que tipo de alergia. A gente pode ter. Às vezes. Então. Se passar a mão no olho. Normalmente vai ter algum tipo de irritação. Pode ser um conjuntivite. Se você tem um problema no olho. Que às vezes você não conhece. Pode ser uma coisa mais grave. Isso funciona para qualquer remédio. Né? Você vai pegar. Sei lá. O novo algino. Que você dá para o guri. O menino. Estou falando guri. Não sei porquê. Para o pivete. Aí molha o dedo. Você vai passar no olho. Não vai. Então é a mesma coisa. A vacina. A gente está fazendo do mesmo jeito. Certo? Então. Providencia aí. Iluminação. Se for o caso. Se for demorar um pouco mais. Se você. Trabalha com pistola. Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Teste antes. Né? Pegue uma certa prática. Não vá testar nas galinhas. Teste com. Com galinha adulta. Por exemplo. Pegue duas. Três galinhas adultas. Que fica guardada ali pelos cantos. Teste. Teste num. Sei lá. Num esponja. Alguma coisa assim. Que não vai entupir. Para depois. Você ir. Para os animais aí. Que realmente. Você vai. Fazer. A aplicação. Certo? Veja. Tutoriais. Para saber. Como é que faz. Eu não posso. Ensinar. 100% isso. Porque eu nunca fiz. E provavelmente. Nunca farei. Com. Pistola. Porque. A minha criação. É para abate. E normalmente. Ali. As virais. É. Punção na asa. Ou. Pingo no olho. E as outras lá. Eu não vacino. De outras coisas. Porque eu prefiro manter ali. O mais alto nível. De manejo. E. Caso apareça uma doença. O meu amor. Não é pela. Manutenção. E sim. Pelo plantel. Completo. Se é que você me entende. Um grande abraço. Para todos vocês. Eu acho que eu falei de tudo. Inclusive das perguntas. Que foram colocadas. No ar. E. Agora é vacinar. Vamos que vamos. Vamos. Vamos que vamos. Jorge Nenzo. Benilson. Aguidemann. Hélder Nogueira. Hélder. Você não entrou aqui. Foi para a comunidade. Ou para o clube. Você entrou. Se for a comunidade. É hoje. 19h15. Se for para o clube. Você devia estar aqui. Um abraço. Aqui. Para. Rosângela. Adair. Francilene. Todas as duas. Rosângela e Francilene. Me pediram aqui. Sobre esse assunto. Ah. Eu vou deixar o Adair. Eu só falar primeiro hoje. Porque ontem ele entrou e saiu. Não sei se caiu. Ou se ele teve que ir. Para. Entregar os menininhos. Na escola. Então Adair. Bom dia. E aí depois. A Rosângela e a Francilene. Dão um bom dia para a gente também. Estou doido para me coçar. Aham. Aham. Como é que estão as coisas por aí? Ou aqui pode ter, se você falou, pessoal, vai ver se passou muito tempo com o armazenamento correto na hora de aplicar, não tem a que cuidar de colocar no gelo e depois aplicar novamente, passar muito tempo com isso e pode isso afetar a qualidade da vacina, né? É, ou suposição que eu acho, filho. Tá no caminho esse mesmo, ou a vacinação mal feita, às vezes vacinou na água, né? E aí tem aquela sensação que tudo deu certo, mas não é. É, às vezes não vem o aplicador, o cara não sabe a função correta do aplicador, pega duas agulhas do negócio ali e simplesmente enfia, e pra quem enxerga de longe, o aplicador tem duas agulhas, mas pra quem enxerga de perto, tem as bolsinhas ali que tem que tá pra cima, molha até o final, tem que aplicar até o cabo e voltar, então tem toda uma parte da aplicação também, do local da aplicação e essa questão toda do armazenamento também que pode estar atrapalhando aí essa vacinação. Via de regra, as vacinas são muito eficazes. Se você dentro de um lote, você vacinou mil animais e um adquiriu alguma coisa assim, né? Mas todos, é muito difícil, muito difícil acontecer, certo? E assim, às vezes o animal já tinha a doença e você ou não tava manifestando, não tinha um sintoma e você talvez não percebeu. Você é a pessoa que aplicou, né? Não percebeu. Aplicou a vacina, um, dois dias, era o tempo da doença aflorar e vacina não o cura, vacina protege. Se já está doente, pode até agravar a situação. Então, tem coisas ao redor aí que pode ter acontecido, entendeu, Néstor? Beleza, Sam, carna, bom dia pra você e bom dia pra todos os colegas aí. Fera, fera. Rosângela, um abraço. Eu falei que não ia fazer mais chamada, né? Mas tem pouca gente, aí eu vou fazer. Rosângela, um abraço. Rosângela chegou primeiro. Ótimo. Tem, tem... Bom dia, né, querido? Daí, tudo bom? Vai lavar sua mão aí que você tá querendo se forçar. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, tô todo doido pra calçar o zóio aqui e o nariz. Um abraço. Um abraço, Sandro. Obrigada, né? Você comentou ontem lá no grupo e você vem com mais todos esses esclarecimentos. Eu coloquei lá que hoje é dia de vacina. Então, Sandro, o calendário de vacina que eu recebi da onde eu comprei a vacina, hoje as minhas galinhas completam noventa e três cinco dias. E dentro do calendário mandado por eles, eu estaria aplicando hoje duas vacinas, que é a K7 e a Salmonella. Legal. E, mas até, aí eu liguei pra eles, essa semana, o rapaz que me entendeu lá na fraternidade, lá, perguntando, porque eu acho assim, eu até comentei no grupo, mas eu vou comentar pessoalmente com você. Aplicar as duas, que são injetáveis, e eu ainda falei pra as infrancinhas, que não é complicado aplicar as duas vacinas no mesmo dia. Você, dona Rosângela, não, essas duas vacinas você pode aplicar no mesmo dia. Aí a senhora aplica, e eu falei assim, eu posso aplicar uma no dia ou no outro, por ser injetável, ou no outro, pistola, eu falei assim, não, pode ser aplicado no mesmo dia, a galinha já tá feia, a galinha já aplica, mas Sandro, eu acho assim, se eu uso o aplicador, eu vou ter que tirar do pedrinho, põe a dor, põe a dor, põe a dor, põe o outro pedrinho. Querendo ou não, eu vou desperdiçar a vacina, porque querendo ou não, vai entrar uma árvore na matéria, em alguma coisa. Aí eu pergunto, eu sei que você vai falar, ah, não sei, segue o que tá escrito aí. Eu até pensei em vacinar uma no dia. Não, eu não digo, eu não fico em cima do muro não, eu, quando eu tenho uma opinião, eu digo. Isso, eu até pensei em vacinar uma, não vamos imaginar, hoje eu vou vacinar contra aquela de 7K, teve um monte de doença, tipo cólera, síndrome de tudo ali, eu vacino hoje, daqui uns dois, três dias eu vacino contra Salmonella. Será que vai perder o efeito, porque todas têm que ser vacinadas por 95 dias? É, não, a data é aquela data aproximada, onde o, onde o laboratório sabe que a absorção e a reação, a absorção para o funcionamento vai ser melhor e a reação vai ser menor. Então, assim, um dia, dois, uma semana, até não vai fazer tanta diferença. A grande, o grande fato, vamos dizer assim, é que esses programas de vacinação, quando a gente compra num lugar, é de um jeito, aí compra em outro, é outro, quando a gente lê um livro, é outra coisa, quando lê, então, assim, é muito, tem muita informação em relação à vacina que a gente, às vezes, segue um, aí depois muda, segue outro, porque já comprou em outro lugar, e aí já é outra, eu estou tentando achar aqui no livro que eu estou aqui na minha mão, porque você falou 95 dias, foi uma data assim, que não me vem à cabeça, 95 dias, né? Não, o que você passou um dia para nós, numa live, você fala de 820, 110, eu tenho amontado elas, o programa que você colocou, né? Então, não tem 95 dias, é, tanto é que o deles, a poris, a nilvete, o bronquite, no seu caso, você coloca cada 7 dias ou 5 dias, e pôs com 35, né? Eles não, eles só me deram assim, 7, 14, 21, também achei assim, aí eu tornei, de atrair eles, eles falaram, não, é isso, essa é a maneira que a gente consegue, é o método, né? Ó, eu estou com um livro na mão aqui, eu estou com um livro na mão aqui, que é da Aprenda Fácil, além daquela galera da CPT, né? Boba Viária, um dia, 21 dias, 50 dias, já é diferente dessa que você falou e já é diferente daqui, eu faço, que o meu é 7, 37, 70, aqui, Coriza, é, a boba, especificamente. Então, e a deles, eles colocam, colocaram, com 70 dias? 70, 70 dias, a quarta dose? A primeira e a última. A de boba? Aham. É. Às vezes também o laboratório muda, mas 70 dias é muito tarde para a boba. Se você for dar por 70 dias, o pintinho pegou a boba, já era, né? Então, 70 dias é tarde para a boba. Tem que ter uma boba. Agora sim, tem o seguinte também, porque existe a boba que é aplicada para quem lhe vende o pintinho. Então, eles podem estar contando com essa, que está protegendo o início do processo. Eu não confio. Então, eu gosto, eu gosto daquela que dá ali na primeira semana de vida. Então, possa ser que ele, como ele conhece a vacina e conhece fornecedor de pintinho, aquela que o fornecedor dá, ele pode estar, inclusive eu já conversei com pessoas que o cara disse, rapaz, você não precisa dar essas vacinas de boba não. Então, os pintinhos que vêm daqui, que é uma pessoa que distribui pintinho, os pintinhos que vêm daqui, boba, você não precisa se preocupar. Eu me preocupo, mas ele, olha o que ele me falou, é a garantia dele, entendeu? Então, e é o dono do lugar, não é um vendedor, é o dono do lugar mesmo, que não tem nenhum compromisso comigo. Eu acredito que essa colocação não venha ao caso dos pintinhos, eu comprei de fora. Então, eu não entendi esse acerto. Tanto essa, do que eu fiz uma mudança no calendário, eu apliquei a vacina de boba com 49 dias. Por quê? Com 35 dias, com 34 dias, elas tinham que tomar de salmonella. Aí, também você acabou de falar aqui, eu fiz, eu li a gula, eu pesquisei a gula certinho e falava assim, 14 dias antes, 14 dias depois, não pode dar nada, enfim, vacina, remédio, porque senão não perde, perde a validade. Então, eu seguia risco isso daí. Eu que era pra dar, aí eu dei a de salmonella, aí 15 dias depois eu dei a de coco. Por minha conta, eu mudei, eu dei que estão com 49 dias, que já no caso, no nosso caso, que nem você deve, que eu também aplicava nos meus pintinhos, eu dava 25 dias e com 35. Então, eu dei com 49, só deu uma dose, só. Eles mudaram, não mandaram no calendário duas doses. Aí, a veterinária da Prefeitura que me acompanha aqui, ela disse que eu tenho que seguir, e arrisca o calendário que eles me mandaram, porque alguém já escutou, alguém já tem que levar, de fazer... E pode ter até uma questão de garantia, né? Porque se você faz diferente e não funciona, ele pode dizer que não funcionou porque você fez diferente. E assim, dentro do mesmo livro que eu tenho, aqui, tem duas tabelas, dois exemplos de tabela. Um, a boba é 15 e 45 dias, duas doses, e depois repete de 4 em 4 meses. E na outra tabela, dentro do mesmo livro, só na página seguinte, é... Um dia, 21 dias e 50 dias. Então, vacina se tornou algo bastante pessoal e de disponibilidade. Essa questão de você ter a pistola, é legal assim, porque assim, a pistola... A grande maioria das coisas, legislação, equipamento, a grande maioria é feita para o industrial. E aí, a gente vai ir adaptando. A pistola é uma coisa que é feita para o industrial. Quando você tem vacinação, 5 mil, 20 mil aves do industrial... 20 mil não, porque já é por nebulização. Mas 5 mil aves, 2 mil aves, mil aves, e você vai dar duas vacinas no mesmo dia, às vezes, você tem duas equipes. Você tem uma equipe dando uma vacina, passando para outra equipe, dá outra vacina, e você tem duas pistolas funcionando. É, você tem a mais valor. Então, isso agiliza, é um processo de trabalho. Para você fazer isso, já fica inviável, a não ser que você tenha duas pistolas. A não ser que você tenha duas pistolas. Para fazer com a mesma pistola, já é inviável. É aquele negócio, a gente vai adaptando o nosso dia a dia com o que vem de outra situação, né? Às vezes, a gente está em uma corrida, a gente está aqui com um Uno Mille, mas a corrida é feita para a Ferrari. A gente está se virando com o que a gente tem aqui, né? É. Acho que é mais ou menos isso. Não, eu, 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 eu estou aqui com o seu, com as notícias, como que você coloca com oito dias, e a escola com 110, é a docento de postura, queda de postura com 120, ativo, né? Aí você coloca da, da polícia com 60 dias, né? Isso. E aí, eu sei lá, Sandra, ainda hoje, mas eu estou vendo, eu estou pensando seriamente, eu acredito que não vai ter, igual você falou, não vai ter tanta, assim, é, influência se eu fizer uma hoje, e daqui uns três dias eu fizer a outra, e vai ser menos estressante para ela. Uhum, uhum. Eu pensei assim, eu aplico em umas 40, ou num lugar, eu troco frasco, eu aplico de novo naquelas 40, e solto em outra. Eu acredito que vai ser mais estressante do que se eu aplicar todo, como você vai imaginar, eu aplico da salmonella hoje. Daqui cinco dias eu aplico da ativo, cólera, e seis, eu sei o que o do táxi, daqui cinco dias eu acredito que dentro do Calidade, não vai fazer diferença. E menos estressante, eu acho. Sim, sim. Aí está muito mais em relação a processo mesmo, procedimento, ao que se adapta melhor em relação à equipe, do que, do que efeito no animal. Então, o que vai conseguir estressar menos, vai fazer mais resultado aí para, tanto para a equipe, para quem está fazendo, e para a galinha também. Achei, lembrei que eu estou com o álcool aqui, o álcool 70, por causa da corvilha, eu tenho todo canta, e eu estou passando na mão aqui, já para diminuir minha vontade de me coçar, de me coçar aqui, que eu estou me coçando com as mangas da camisa. Rosângela, não sei se aumentou as dúvidas, ou se chegou num caminho maior, mas eu acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Parte é a intuição nossa mesmo, e parte é o que está determinado. Porque eu acho que aquilo que você falou, e você comentou no começo, duas, três calendários de vacina, e eu já andei pesquisando vários tipos de calendários de vacina, então acho que a gente tem que fazer aquilo. é montar um específico para você. Hum, é, é, isso aí. Fazer aquilo aqui e seguir. Isso aí. Sempre dentro, sempre dentro daqueles dias, não muito além, muito, que nem a rouba aqui, no que ele me mandou, 70 dias. Igual você falou, 70 dias, se o cliente já pegou, já morreu. É, muito tarde. porque era aquilo que a gente, mais um grande, aquele prazo que você colocava. 5 dias, só que eles trabalham uma dose só. Uhum. Uhum. É, existe essa evolução também que a gente tem que estar sempre atento, né? Essa evolução da genética, dos estudos. Às vezes, uma coisa que era três doses, agora é uma só. Então, a gente tem que estar atento nessas situações também. Olha isso. E aí, eu vou botar a mão nos olhos. Um abraço, Rosane. Um abraço. É isso mesmo. Um abraço. Vamos que vamos. Nem tudo, nem tudo nos negócios e na criação, no manejo, nem tudo é aquela linha. A gente tem os conceitos, tem os entendimentos e a gente vai adaptando conforme as coisas vão acontecendo. Eu falo, não inventa roda. A gente só adapta ali conforme as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia. É, porque aquela dica que você deu entre 10 e 120 dias, entre 110 e 120 dias que eu aceito uma etiqueta de postura, tipo, todas essas coisas, eu trabalhando entre 95, 120 dias e eu estou dentro do... E elas estão voltando ainda, né? Da mágica. Estou dentro do... Isso, da mágica. Fera, fera. Toda segunda-feira nos grupos do WhatsApp em aulas da Rosane. E hoje, eu não esqueço, em 1915 tem aula da comunidade, hein? 1915. Não sei porquê, não sei porquê quando a gente faz na comunidade a internet não segura. Às vezes a gente faz... Eu estou fazendo dia de sexta-feira live aberta, às vezes eu fico duas horas falando e não caio. Mas na comunidade é danado para cair. Francilene, um abraço! Respondi sua pergunta, minha filha. Bom dia, professor e amigos. Bom dia, minha filha. Sim, professor. Sim. Inclusive, eu caí de posto, viu? Porque eu achava que não tinha vacina lá, já a galera japones errei. Pois é, ontem, na comunidade, o Helder e outra amiga, que agora eu esqueci o nome, não estou lembrando, surgiu essa pergunta sobre vacinação, ela disse que achava que tinha aplicado errado, que tinham ensinado errado. aí eu lembrei que o senhor estava pedindo sugestões, é pronto, já vamos lá, já vamos lá. Olha aí. Para ele dar um reforço hoje, né? Legal. Beleza, viu? Vou dar as dúvidas. Depois, eu estou aqui com problema. Pode dizer, pode dizer, vá. Eu estou com probleminha aqui de alguém, mão de obra para me ajudar, estou sozinha para vacinar minhas pintainhas, mas vai dar certo, vai dar certo. É? Eu vou, né? Vai devagarzinho, vai devagarzinho que ache alguém, tem um pessoal que trabalha de roça aí, paga uma diária para a pessoa, dá um almoço legal aí que, que dá certo. É porque nesse período estão tudo limpando a roça e não tem tempo de jeito nenhum. Não tem tempo, é. Mas vai dar certo, é verdade. Vai dar certo, sim. Com certeza. Se concentra direitinho aí. Foi essa última dica que eu dei, né? Chama a galera para ajudar porque cansa, cansa para caramba, né? E aí acaba atrapalhando, mas vai dar certo. Jogue duro. Vão na casa agropecuária, talvez tenha um técnico lá que te ajude. Né? Isso, isso. Eu vou te informar aqui direitinho que vai dar certo, viu? Obrigada aí pelas, pelas dicas, pelo recurso, viu? Vocês são feras demais, só tem fera. Eu vou, daqui a pouco eu coloco essa live lá na comunidade também, aí a pessoa lá pode assistir tudo aqui e tirar dúvida. Beleza? Eu vou, eu vou, eu vou salvar, eu vou salvar a, a de reforço que eu gravo aqui, a de segurança, porque o ao vivo ele tá indo e voltando, indo e voltando. Não caiu, mas tá indo e voltando. Então, beleza. E o Helder tá falando aqui, que o Helder tá ao vivo aqui nos bastidores. É verdade, brasileiro, agora estão ocupados na roça, com a roça, falando do pessoal que tá ocupado. então, o Helder é da comunidade, mas tá aqui nos bastidores do clube. Daqui a pouco ele entra no clube também. Um abraço pra todos vocês. Pode, pode dizer. Não. Já, já ele entra, né? É, já já ele entra. Pois é, um abraço. E eu quero falar com o Helder de noite, hein? De noite, hein? Entra na comunidade pra falar de noite. Um grande abraço. Até.